Pessoal, acaba de sair um novo comunicado do INSS para todos os segurados. Isso mesmo, acabou de ser divulgado, já tá no Diário Oficial da União, notícia quentinha do forno aqui pra vocês. Essa mudança, pessoal, vai impactar aí a vida financeira de todos os beneficiários. Eu disse todos, vocês aposentados, pensionistas, BPC Loas, auxílio-doença, auxílio-recusão, auxílio-invalidez, independente de qual seja o seu benefício previdenciário, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou trazer sobre esse comunicado inédito que acabou de sair, de ser divulgado pela Previdência Social, pelo INSS, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Ana Paula, esse é um canal exclusivo do idoso, da pessoa com deficiência, dos aposentados e pensionistas do INSS. Além de informação e orientação sobre os benefícios previdenciários, aqui a gente também luta junto com vocês pelas causas que vão beneficiar os idosos, as pessoas com deficiência nesse país. Lutamos por um Brasil melhor, com mais justiça, igualdade e inclusão social. Então vem junto com a gente, se inscreva no canal, se essa é a sua primeira vez, aqui embaixo tem um botão vermelho, escrito inscreva-se, clicou e estará inscrito. E toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado pelo INSS, será notificado pelo próprio YouTube, tá bom? E pessoal, as notícias não param de chegar aqui, essa semana tá começando bem quente, e hoje tá um solzinho gostoso aqui em São Paulo, hein? Como que tá aí onde você mora? Deixa aqui nos comentários qual é a cidade, o estado que você tá falando. Quem é que tá falando comigo hoje, pessoal? Vou comentando aqui, às vezes parece que eu tô falando sozinha. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim ou não? Vão comentando aqui pra eu continuar o vídeo, eu espero que o som esteja bom, né? Se vocês estejam aí com a imagem, esteja ok, tá tudo certinho. Vão comentando aqui a cidade e o estado que eu quero saber, até mesmo porque dependendo da sua cidade e do seu estado, você pode ter benefício, sabia? Isso mesmo, porque além da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu benefício previdenciário, pessoal, existem uma série de benefícios estaduais e municipais que os prefeitos, os governadores dos estados, eles fazem, né? Até mesmo porque eles recebem verba da União anualmente no orçamento e já tá incluso nos programas sociais para transferência de renda. E muitas vezes os aposentados acham que por ser aposentado ou pensionista não tem direito a outros benefícios, e aí que se engana, né? Existem uma série de benefícios aí, inclusive Santa Catarina, que tá dando auxílio de 900 reais aí, até incluindo o BPC Loas, então isso pode acontecer, tá, pessoal? Por isso que eu falo que informação é poder. Além desse novo comunicado que o INSS acabou de sair, pessoal, eu também tenho uma outra, duas outras informações importantíssimas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse vídeo são três notícias boas que eu vou trazer, né? Tem o comunicado oficial aqui do INSS, que saiu no Diário Oficial da União, como eu disse, e também eu vou trazer outras duas informações que todo aposentado e pensionista, todo beneficiário da Previdência Social, deve ficar por dentro, combinado? Então vai deixando o joinha aí no vídeo pra eu saber que você tá me ouvindo bem, que tá tudo ok, que vocês entenderam aí a informação. Então, vão registrando aqui da onde que vocês falam e bora pras notícias. A primeira informação, eu falei que eu vou compartilhar três informações, né? E uma delas acabou de sair agora, o INSS divulgou aqui no Diário Oficial da União. Então presta atenção que isso vai impactar o seu benefício previdenciário, tá? A primeira informação que eu vou compartilhar com vocês, das três, pessoal, é que o INSS, ele deve montar um projeto para tornar remota a avaliação social para quem é BPC Loas. Tem alguém aí que tá nos assistindo que é BPC Loas? Sim ou não? Aproveitem, comentem aqui nos comentários qual que é o tipo de benefício previdenciário que você recebe atualmente do INSS. Essa informação é muito importante pra gente, porque com base nos benefícios que vocês recebem, é que a gente vem trazendo os conteúdos para mantê-los informados. Se eu não souber qual é o tipo de benefício, às vezes eu tô trazendo uma informação que pra você não é importante. Então deixa aqui nos comentários agora qual que é o tipo de benefício previdenciário que você recebe atualmente da Previdência Social. Aposentadoria, pensão, BPC Loas, auxílio doença, auxílio invalidez, qual é o benefício? Você, servidor, vai registrando aí pra eu saber. Também comentem em qual ano você começou a receber o benefício, pois está tendo, o INSS está tendo que resolver, pessoal, uma série de correções em benefícios previdenciários por erros de cálculo, dependendo da época em que ele pagou. Cada ano parece que ele comete um erro diferente. Então é uma avaliação diferente, é uma correção diferente. Então comentem aqui qual que é o ano também que você começou a receber o benefício, porque isso pode ter aí, de repente, você pode ter algum direito que você não sabe. E aí eu, sabendo da informação, eu consegui ir atrás e trazer pra vocês. Combinado? Então vamos lá. Como assim, Ana? O INSS deve montar um projeto para tornar remota a avaliação social pro BPC. Isso significa, pessoal, que o BPC Loas é necessário pra concessão do benefício uma avaliação social, certo? Isso vocês já sabem, né? E o BPC, ele é pras pessoas com deficiência, né? Ou pessoas com 65 anos ou mais e não precisa ter contribuição com o INSS pra ter direito. É só você cumprir os critérios de renda per capita, né? Que hoje tá até aí um terço do salário mínimo, até 275 reais por pessoa. Mas ano que vem já foi aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O BPC Loas vai ser ampliado e mais pessoas poderão receber porque quem tem renda até meio salário mínimo, dependendo dessa avaliação social, poderá receber o BPC Loas a partir do ano que vem, né? Além disso, o BPC também passou por outra modificação que a partir do dia 1º de outubro a pessoa vai poder receber o auxílio inclusão, que é um valor de meio salário mínimo, 550 reais caso essa pessoa volte ao mercado de trabalho e deixe de receber o BPC. Então, assim, eu já trouxe isso pra vocês, mas só reforçando que o BPC vem passando por transformações e mudanças e é importante você ficar por dentro dos seus direitos, né? E o que que acontece, né? Essa avaliação, ela poderá ser feita por canais remotos. Isso foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem, o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, ele determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, em 15 dias, presta atenção, em caráter piloto, autorize a realização de procedimentos por canais remotos para avaliação social, exigidos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada, que é o BPC Loas, a pessoas com deficiência. A decisão é do dia 23 de junho e o processo teve como relator o ministro Bruno Dantas. A dúvida, no entanto, é se o INSS está preparado para adotar a nova sistemática e se o auxílio vai chegar à ponta, uma vez que as pessoas inscritas no BPC, muitas em situação de miséria, não têm telefone ou acesso à internet. Inclusive, vai comentando aqui, pessoal, se você tem acesso à internet, né, é fácil pra você mexer no celular, você tem alguma dificuldade, você consegue acessar o meu INSS aplicativo ou site, vai comentando aqui, porque as suas dificuldades são nossas dificuldades, né, é uma luta nossa, nós somos uma rede de apoio pra você. Então, se você tem dificuldades, tem dúvidas, a gente está aqui pra te ajudar, então eu quero saber, porque aí a gente vai trazendo materiais, conteúdos aqui no canal que possam ajudar vocês com essas dúvidas, tá? Olha só, por meio da nota, o INSS informou que se prepara pra iniciar a avaliação social remota, que deve começar a implementar no dia 6 de julho. A autarquia, porém, ainda não tem os detalhes de como funcionará o sistema. O órgão está definindo como será feito o procedimento, aponta a nota. De acordo com o advogado Diego Cherulli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a decisão do TCU é justa, mas veio atrasada. Não adianta exigir que o INSS use canais remotos se os cidadãos não têm acesso às tecnologias, disse o advogado. Ele reiterou que ainda é um mistério o que o INSS efetivamente vai fazer. Mas como a análise social para o BPC é praticamente uma declaração do cidadão, não há visitas locais nem maiores diligências. Ela poderia sim ser feita por telefone ou ligação de vídeo. Então, para ter direito ao BPC, a pessoa deve ter renda até um quarto de salário mínimo, até 275 reais, igual eu falei. Recentemente foi regulamentado que ampliou o BPC, a partir do ano que vem vai ser a partir de 550 por pessoa para poder entrar. Então, pessoal, é uma novidade maravilhosa porque quem tem acesso à tecnologia é mais uma facilidade. Você não vai precisar mais se deslocar da sua casa para ir até o INSS, uma agência, realizar essa avaliação social. Ela poderá ser feita de forma remota e aí eles estão vendo essa possibilidade de ser feita por telefone, videoconferência ou pelo aplicativo Meu INSS. Então, fiquem atentos porque a partir de amanhã o INSS vai divulgar aí a forma do teste dessa avaliação remota como vai ser e aí eu venho trazendo para vocês, tá? Agora, segunda informação aqui que eu quero trazer para vocês e em seguida vou trazer o comunicado urgente que saiu agora para publicar no Diário Oficial da União e isso vale para todo o Brasil, para todos os aposentados, pensionistas, segurados do INSS. Então, presta atenção porque esse vídeo está cheio de informação boa. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Vão deixando o joinha. Estou vendo que tem pessoas assistindo o vídeo e ainda não deixou o joinha. Pessoal, o joinha é de graça. Deixa aí o joinha para ajudar o nosso canal a continuar trazendo informação de utilidade pública para você, meu amigo e minha amiga aposentado e pensionista, tá bom? Então, vão deixando o joinha aí com vontade e não seja o coração peludo porque o seu joinha ajuda muito o canal, ajuda muito esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Olha só, pessoal, agora a segunda informação que eu falei que eram três, já passei a primeira, agora vou passar a segunda e já vou passar em seguida, ela é bem rapidinho, eu já vou falar o que é que o INSS comunicou que vai mudar agora para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil, tá bom? Olha só, projeto de lei quer liberar saque do FGTS para idosos com 65 anos ou mais, você tem 65 anos ou mais de idade? Comentem aqui qual que é a idade de vocês porque eu falo, pessoal, que existem muitos benefícios que vocês não conhecem e vocês podem ter direito e às vezes é dependendo da região que você mora, da idade que você tem, do ano que você recebeu o benefício, do tipo de benefício previdenciário que você recebe, percebe o quanto a informação é poder? Então, deixa aqui, você tem 65 anos ou mais? Vai registrando aqui nos comentários para eu saber por quê, pessoal? Eu gostaria, inclusive, de saber qual que é a sua opinião referente a esse projeto. É um projeto de lei que ele quer liberar o saque do FGTS para idosos com 65 anos ou mais. No dia 1º de julho, né, aqui quem postou foi o doutor Frederico de Minas Gerais, que ele é deputado, tá? Ele postou assim que no dia 1º de julho realizamos audiência pública na comissão do idoso para análise do projeto de lei 5.312 de 2019, que propõe a liberação e o saque do FGTS aos idosos com 65 anos ou mais. Atualmente, a liberação, ela é permitida a partir de 70 anos de idade. Então, para você sacar o seu FGTS, você tem que ter 70 anos ou mais de idade para conseguir. Senão, só em caso de que você é desligado e aí você saca o FGTS, né? Senão, não pode. Então, eles querem aí diminuir essa idade, né, para 65 anos. A partir de 65 anos, conseguir sacar o FGTS no momento que o idoso quiser, né? E representantes da Caixa Econômica Federal colocaram as dificuldades decorrentes do projeto, principalmente em relação à segurança do fundo que auxilia programas sociais, financiamentos habitacionais e para santas casas e hospitais filantrópicos. Enquanto o presidente da Cidoso e o coordenador da audiência pública entendo e respeito os pontos mencionados, porém, eu ressaltei que os ativos do FGTS estão próximos de 500 bilhões de reais atualmente, né? E a liberação proposta equivaleria a utilizar cerca de 1% apenas, ou seja, de 5 bilhões. Então, a Caixa teria ainda muito dinheiro para conseguir manter os programas dela. Isso não afetaria, né, a questão da Caixa Econômica Federal. Além disso, o projeto tem potencial para movimentar o mercado, gerando emprego e renda e permitirá aos idosos beneficiados a quitação de dívidas, o suporte em despesas importantes como de medicamentos e a ajuda de renda familiar nesse período de dificuldades sociais e risco à segurança alimentar. O momento, ele é crítico e exige responsabilidade financeira, mas também atitudes inovadoras em busca de soluções. Então, deixa a sua opinião referente a essa proposta, pessoal. Quem aí gostaria que fosse liberado o FGTS para pessoas a partir de 65 anos de idade? Porque hoje é a partir de 70. Vocês gostariam que eles liberassem o FGTS para pessoas a partir de 65 anos? ou vocês acham que isso daí não importa, que pode deixar para quem é a partir de 70 anos como está hoje? Vai deixando aqui os comentários, porque o deputado precisa de apoio popular e ele quer saber a opinião do idoso, se isso iria ou não ajudar o idoso, né? Então, vão comentando aqui, porque a sua opinião importa. Esse canal é para levar a voz do aposentado, do pensionista, dos beneficiários para a sociedade, para o Brasil todo, enxergar o que o aposentado quer, o que o aposentado necessita, né? Então, vão ajudando aí que a gente vai passar também para esse deputado o que vocês aqui do canal Alô INSS, já que é um canal exclusivo do idoso, pensam a respeito desse projeto para ele dar sequência ou não, beleza? Então, eu conto com o seu apoio e vai deixando aí a opinião. Agora, pessoal, maior mudança que o INSS divulgou hoje, saiu agora um comunicado do INSS e presta atenção a todos os beneficiários da Previdência Social. Olha só, e isso é sobre a prova de vida. Alguém aí ainda não realizou a prova de vida? Comentem aqui, registrem nos comentários quem aí já divulgou, já realizou a prova de vida, né? Se foi tranquilo e quem não realizou, comenta aqui também que eu estou fazendo uma pesquisa para saber quantos beneficiários já realizaram a prova de vida. Inclusive, o INSS anunciou que começou a bloquear a prova, já o benefício de milhares de assegurados do INSS de beneficiários desde quinta-feira, primeiro de julho, né? Então, vai ter muita gente que nessa folha de pagamento de julho não vai receber porque era para ter realizado a prova de vida até o dia 30 de junho, não realizou por falta de informação e vai ter o benefício bloqueado. Então, olha como informação é importante, já vão compartilhando esse vídeo assim que você terminar de assistir, pessoal, porque é só informação de utilidade pública, tá? Qual foi esse novo comunicado que foi publicado, inclusive, no Diário Oficial da União? Olha só, o INSS, ele divulgou um novo calendário. Oi? Como assim? É isso que eu vou te explicar. Olha só, cronograma para regularizar a situação vai até julho de 2022. Pessoal, mudou tudo, tem novo calendário para vocês da prova de vida. Olha que informação maravilhosa, que informação importante. Já vai deixando o seu joinha aí no vídeo, porque olha só, a prova de vida que estava suspensa desde o ano passado por causa da pandemia voltou a ser feita em junho, como eu trouxe para vocês, né? E o segurado que quisesse antecipar o calendário pode fazer o procedimento antes sem problema nenhum. O problema é quando ele faz depois do calendário, que aí ele tem o benefício bloqueado, ele tem que solicitar o desbloqueio e ir até o banco realizar a prova de vida, né? E o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ele divulgou um novo calendário para assegurados fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. O calendário novo inclui os meses de janeiro a agosto de 2022 para quem tem que fazer a comprovação entre maio de 2021 e julho de 2022. Então, o novo calendário agora é assim, pessoal, quem fez a prova de vida, quem venceu a prova de vida em abril do ano passado de 2020 tem até junho, né? Teve até junho desse ano para realizar, tá? Que aí passou o prazo, quem não fez está bloqueado, você tem que ir até o banco agora, fica tranquilo, respira, tá? Vai até a agência que você realmente recebe o benefício e realiza a prova de vida que eles desbloqueiam na hora, tá? Pessoal que venceu em maio e junho do ano passado tem até julho, ou seja, até esse mês para realizar. Se você não realizar a prova de vida esse mês, você que venceu a prova de vida em maio e junho do ano passado e ainda não realizou esse ano, você tem que realizar até o último dia desse mês, senão você vai ter o benefício bloqueado também, tá? Pessoal de julho e agosto do ano passado tem até agosto desse ano, pessoal de setembro e outubro tem até setembro desse ano, pessoal de novembro e dezembro tem até outubro desse ano, pessoal de janeiro e fevereiro desse ano, vocês tem até novembro agora para realizar, tá? Pessoal que venceu em março e abril desse ano tem até dezembro, pessoal que venceu em maio e junho desse ano tem até janeiro de 2022, pessoal que venceu em julho e agosto desse ano tem até fevereiro de 2022, pessoal que venceu em setembro e outubro desse ano, tem até março de 2022, pessoal que venceu em novembro e dezembro desse ano, tem até abril de 2022, pessoal que vai vencer em janeiro e fevereiro do ano que vem de 2022, vai ter até maio de 2022 para realizar, pessoal que vai vencer em março e abril do ano que vem, tem até junho do ano que vem para realizar, o pessoal que vai realizar, que vai vencer em maio e junho do ano que vem, tem até julho do ano que vem para realizar e o pessoal de julho do ano que vem vai ter até agosto do ano que vem para realizar, tá? Então quem tinha que provar que estava vivo em maio e junho do ano passado terá que fazer o procedimento até 31 de julho para não ter o benefício suspenso. O cronograma da prova de vida anterior ia somente até dezembro desse ano. Como vocês viram, agora tem até ano que vem para realizar conforme as datas que eu passei, tá? E se o segurado quiser, ele pode antecipar o calendário fazendo a prova de vida o quanto antes. E quanto antes fizer, melhor, porque você já se livra, não corre risco de ultrapassar a data e ter o benefício bloqueado, né, pessoal? A prova de vida é obrigatória para os aposentados e pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber o benefício, né? E o procedimento, ele serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. A comprovação voltou a ser obrigatória a partir do dia 1º de junho, de acordo com o calendário. Os segurados que não fizeram a prova de vida até abril de 2020 tinham até o dia 30 de junho para fazer a comprovação de que estão vivos para continuar recebendo. E o que fazer se perder o prazo? Presta atenção, porque tem gente que tá descobrindo agora que perdeu o prazo aí, tá preocupado porque eu falei que o INSS tá bloqueando o benefício, né? Quem perdeu o prazo da prova de vida terá o benefício suspenso, isso é um fato. Nesse caso, a pessoa deve comparecer ao banco no qual recebe o pagamento. Lá, você fará a comprovação de vida e o pagamento é liberado na mesma hora. Olha que maravilha, né, pessoal? Até que não é tão difícil de resolver, né? É importante procurar o banco quanto antes, alerta o INSS. Caso o beneficiário possua biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, ou no Departamento de Trânsito, que é o DETRAN, poderá ainda fazer a comprovação direto pelo aplicativo Meu INSS, sem precisar sair de casa, pessoal. Sem necessidade de ir ao banco. Então você vota com a biometria, você tem carteira de motorista, você dirige, então você pode fazer pelo aplicativo Meu INSS, é bem facinho, tá? Em último caso, se a pessoa não conseguir realizar a prova de vida diretamente na rede bancária ou através do aplicativo Meu INSS, você deve entrar em contato com a Central 135, que é a central de atendimento do INSS, para que seja agendado atendimento a uma agência, tá bom? Então tá aí a informação quentinha para vocês. Pessoal, prova de vida obrigatória, tá? Tem várias formas também de você, se você não tem problemas de locomoção, você consegue solicitar um atendente na sua casa, realizar a prova de vida aí, então fica tranquilo. O importante é só você ter as datas para você já se prevenir. Qualquer dúvida, entre em contato com o 135 para realizar, combinado? Então essas são as informações de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, já compartilha o vídeo, deixe o seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.